Você não sabe o que está pegando aqui, né? Você está fazendo? Você não se mete. O que é isso? A gente não sabe se ele estava confuso mesmo. Porra, ajuda ele. Bele, levanta. Não foi nada. Levanta aí. Levanta aí. Cara, você não pode sair dando porrada nas pessoas. Eles já têm coisa suficiente para lidar. Tá bom, já foi. Ele está bem, não foi nada. Foi mal. Está tudo bem. Está tudo bem. Até porque... Eu sei muito bem por que você está tão irritado. Por que eu entendo? Por quê? A Mônica te contou sobre o banheiro, não foi? Que banheiro? Que banheiro, hein? Do que ele está falando? Que banheiro? Eu peço desculpas. Pelo amor de Deus, eu sinto muito. Eu não sei o que estava passando na minha cabeça. Fazia tanto tempo que eu não a via. Ela estava tão perto. Sei lá, eu acho que eu entendi tudo errado. Ela me disse que a gente se encontraria em algum lugar do mundo para eu conhecer o meu filho. Uma coisa levou a outra e eu fui. Para onde? Para onde ele foi? Denver, não aconteceu nada. Deixa quieto. Não piora. Sério que você ia encontrar com esse merda e mostrar nosso filho para ele? Ele disse que era o pai. Ele estava emocionado, sei lá. Tá, tá, mas é o que foi que ele fez. Eu não estou entendendo bem o que rolou. Ela não tem culpa de nada. Deixa a Mônica fora disso. A culpa é toda minha. A gente se abraçou. Fiquei excitado. Apertei ela... Cala a boca! É verdade? É sério que esse filho da puta se esfregou em você? De pau duro? Na hora, eu consegui empurrar ele com a pistola, Denver. Escuta bem, eu soube me defender. Então é verdade. É verdade. Que merda é essa cara? Que merda você tem aí dentro? Essa raiva. Toda essa violência. Você deu um tiro num refém. E agora você bateu nele? Que nem um maluco. Não dá. Não sei que trauma você tem. Não sei que trauma é esse. Não sei de onde vem. Não dá mais, Denver.